TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. Cascais elevado às pessoas. Viver Melhor para Vencer é um novo projeto apresentado pelo CRID, que irá dar mais uma resposta de proximidade no domínio da Assunto Social, mas também no domínio da saúde, no apoio aos doentes oncológicos da Freguesia de Cascais e da Freguesia de Alquibidez. Neste caso particular, no que cabe à ajuda da Freguesia de Cascais, celebramos um protocolo com o CRID, uma entidade que muito tem feito no domínio da Assunto Social em Cascais, pelo que encontramos esta forma, através desta parceria com o CRID, de apoiar os doentes oncológicos já de si. Portanto, tem um sofrimento a nível psicológico no apoio socioeconómico, no tratamento, na recuperação, nas situações de recuperação de fisioterapia. De certa forma, encontramos aqui uma forma de minimizar o seu sofrimento e através desta resposta de proximidade que o CRID, portanto, proporciona, portanto, de certa forma irá colmatar, portanto, uma lacuna, portanto, existente. É uma terrível doença que, de certa forma, encontramos aqui esta parceria que minimiza um pouco o sofrimento destes doentes, que por dificuldades económicas, por vezes, estão limitados no acesso à sua recuperação. E, neste caso, temos de encontrarmos o CRID como parceiro. E esperar, eu termino mesmo aqui, que todos aqueles que tenham o infortúnio da lutaria da vida de precisarem deste protocolo, que continuem a encontrar aqui o porto de abrigo, de atendimento, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, e que, de alguma forma, também se encontra aqui uma razão para vencer. E é esse que é um dos temas que aqui está. E, portanto, que haja muitos vencedores em todos estes dois protocolos, que isso deixa-nos, obviamente, a todos muito felizes, porque a saúde é o bem mais precioso que todos nós temos. Sem saúde, tudo o resto não vale nada. E não depende de raças, de créditos, de condições económicas, não depende de nada. Portanto, depende só, de facto, de nós darmos valor a esse bem inestimável que temos, que é ter saúde. Mas, quando não o tivermos, que haja alguém que nos suporte, nos acolha, nos abrace, nos dê uma orientação, dê uma palavra de incentivo, dê uma palavra de carinho, e é, de alguma forma, tudo isso que aqui o querido vai fazer, juntando, obviamente, a esta sabedoria de vida, o saber das competências que estão desenvolvidas, querido. Muito obrigado a todos. Aplausos